Oi gente linda do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um vídeo gente, hoje é um vídeo super legal, porque eu fui desafiada por uma amiga e o nome do canal dessa minha amiga é o canal Deise Lima gente, e é um desafio super legal, vou deixar a descrição do canal dela aqui embaixo para vocês poderem conhecer mais ela e se inscrever, ela é muito legal gente, o canal dela tem bastante coisa diferenciada, tem bastante vídeos bem legais, e antes de tudo eu quero pedir para você que está me assistindo, deixa aquele joinha para me ajudar na divulgação do meu canal, se você não é inscrito, nem inscrito, se inscreva, aqui embaixo gente, fica um sininho, você pode clicar em cima para você receber as notificações, tá bom? Ativa o sininho aqui embaixo para você receber as notificações dos meus vídeos novos que virão. E eu fui desafiada gente, a comprar, a conseguir comprar coisas até 10 reais, e como a gente sabe, está tudo muito caro, é bem difícil, a gente tem que garimpar as coisas, cada vez que a gente vai nos lugares, mercado, loja, está tudo muito caro, cada vez está subindo mais, a gente leva aquele susto né gente? E como vocês sabem que sempre segue meu canal, que sempre está me assistindo, eu adoro lojinha de um real. Então eu resolvi comprar as coisinhas lá gente, eu sempre vou nas lojas aqui que fica na minha cidade, ou na cidade vizinha, que é bem pertinho ao lado da minha, mas dessa vez eu não fui. Como eu fui na casa da minha sogra gente, eu aproveitei para dar aquela bela passeada no centro da cidade dela, e resolvi comprar lá. Eu achei uma loja de um real lá, eu achei muito legal gente, e eu vou mostrar as coisinhas que eu comprei lá para vocês. E é bem legal porque a gente acaba mostrando outras coisas que tem em outras cidades, que também tem loja de um real, em outras cidades né? A gente acha que só tem na nossa, ou a gente não, tem muita gente que está falando também para mim, que não tem loja de um real na cidade, isso é ruim né? Mas às vezes a cidade vizinha dá, tem, aí dá para ir também. No caso eu fui na loja de um real que fica na cidade da minha sogra, tá? E sem mais delongas, já falei demais, eu vou mostrar as coisinhas para vocês. E eu vou começar aqui por esse prato aqui preto. Olha que lindo gente! Não sei se dá para vocês verem. Está mostrando até o trepé aqui do lado, gente? O celular? Ó, ele é até resistente gente, ó. Eu gostei dele porque eu achei ele bem grande, ele é maior que os outros pratos, por isso que eu peguei. Eu queria de outra cor, mas não tinha, só tinha preto mesmo. E daí eu resolvi pegar ele mesmo, porque assa um pão de queijo, vai fazer um lanche, aí eu ponho aqui. Eu gosto mais desses pratinhos para mim mexer com pão, lanche, essas coisinhas, bolacha. Não coisa gordurosa, porque esses pratinhos de plástico, ele é muito difícil para sair a gordura, então eu evito colocar gordura nele. E eu paguei nesse aqui R$2,00, tá gente? R$2,00. R$2,00. O segundo item que eu peguei foi esse aqui, ó. Essa vasilhinha linda, gente. Olha que linda! Ai, que amor! Amarelinha, tô amando. Tô nessa fase de amarelo na minha vida, que tudo que eu acho amarelo eu quero. E essa aqui tava R$1,50. Esse aqui eu peguei pra comer sucrilhos, cereal, pra pôr bolacha aqui dentro, amendoim, essas coisinhas gostosinhas, sabe? Pra comer. Até pra fazer almoço também dá pra colocar, pra gelar na geladeira. Eu achei muito lindo, gente. E ele é um amarelo bem fluorescente, ó. Amarelo lindo. É cheio de negocinho aqui, ó. E... Eu achei lindo, gente. E esse aqui eu paguei R$1,50, tá? Aí eu peguei... Esse brinquinho aqui, gente, que eu achei a coisa mais linda. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Olha que lindo, gente. Olha, é de corujinha. E vem no olhinho da corujinha, tem as pedrinhas. E eu peguei o parzinho. E eu paguei R$2,00, gente, no parzinho. Muito lindo. Eu amo essas coisinhas de brinquinho de loja de R$1,00. Sempre quando eu posso, gente, eu pego, porque eu gosto. Eu acho lindo. E R$2,00, gente. Nas outras lojas, bem caro. Mesmo que é pequenininho. Então, eu já achei em lojas por R$15,00, R$10,00 um brinquinho desse tamanho, gente. Do mesmo material, mesma coisa. Aí eu paguei R$2,00. Então, pra mim saiu bem em conta. Aí eu peguei bolacha, gente. Peguei essa bolacha aqui de limão da Visconde. É uma marca bem conhecida em mercado. E tava por R$1,50, ó. Não sei se dá pra vocês verem aqui. Eu achei bem em conta. Não tinha chocolate. A gente só compra mais de chocolate aqui, gente. Mas não tinha. E eu resolvi pegar essa de limão aqui mesmo. E é bem gostosinho o wafer. Faz tempo, gente, que eu não comprava o wafer. Agora eu tô começando a comprar de wafer aqui, que o mamãe tá gostando bastante pra ele levar no serviço, né? E ele que é o doceiro aqui em casa. Às vezes eu dou uma briscada, né? Como alguma coisa. Mas é sempre ele que ataca as bolachas. Como essa semana eu vou no mercado fazer minha reposição, então eu não peguei um monte de bolacha lá, gente. Que eu queria pegar. Eu peguei a bolacha de... que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. A outra que eu queria muito. Mas como só tinha de limão, então pra mim não compensa pegar um monte, tá, gente? Então foi R$1,50. Peguei esse saco de bolacha aqui, gente. Que aqui perto da minha casa é muito, muito, muito caro. Ela é dessa marca aqui, gente. É uma marca muito conhecida. Só que, porém, a embalagem aqui, ó, é diferente. É especialate água e sal. Ela é totalmente diferente, gente, a embalagem. Se você não olhar aqui no cantinho, você jamais vai achar que é dessa marca aqui. E ela vem em dois pacotes do grandão, gente. Não é aqueles pacotes pequenos. Geralmente vem pequeno assim, ó. Pela metade, ó. É um pacotão grande. E ela é 400 gramas, gente. De bolacha. E ela é água e sal. E eu paguei nela R$3,00. Ah, deixa eu virar aqui pra vocês sabem pra vocês verem. R$3,00, gente. Eu paguei muito, muito, muito barato nessa bolacha. Então, foi essa bolacha aqui, de água e sal. Essa bolacha aqui, de limão. Foi esse potinho lindo. Amarelo fluorescente. Foi esse parzinho de brinco aqui que eu tô em love. Tô amando. Não vejo a hora de usar ele, gente. Em breve, em vídeo, já vou tá usando. Que eu gosto bastante. E... Esse pratão aqui. Tudo isso, gente, custou... Ficou, total, R$10,00. Vocês podem somar aí. Pra vocês tirar a prova. Ficou R$10,00. Mas eu achei que foi um valor muito bom. Eu acho que se fosse em outro lugar, eu não conseguiria pegar tantas coisas. E eu peguei coisas pro lar. Que são os plásticos. Peguei coisas pra mim. Uma coisa pra mim, que foi o brinco. E ainda peguei bolacha. Que é comida, né, gente. Pra gente comer e tomar café. Tá? E eu vou desafiar... Duas amigas aqui, gente. Eu vou desafiar... Alguns canais de amigas minhas, gente. E não é obrigatório, tá? Se você não quiser... É... Responder esse desafio. Não precisa, tá? É... A primeira que eu vou desafiar aqui... É... O canal Dicas para a Dona de Casa. Ó, minha amiga. Estou desafiando, hein? É... Vou deixar a descrição, gente. Do canal aqui embaixo. Pra vocês entrarem. Outra que eu vou desafiar... O canal da minha amiga... Receitas e Temperos. Mais uma desafiada. É outra que eu vou desafiar aqui... Outra amiga. É Casinha de Papel. Que eu gosto bastante também... Dos vídeos dela. Vamos ver... Outra que eu vou desafiar aqui... É de tudo um pouco... Na minha casa... Bi Gilma. Essas pessoas que... Eu vou desafiar hoje, gente. Tá bom? Vou deixar a descrição aqui... Do canal... Delas pra vocês entrarem. E agora eu conto com vocês, meninas. Nesse desafio. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra cada um de vocês.